Um casal foi preso após assaltar um coletivo na rua Tereza Cristina, no centro de Fortaleza. A dupla levou o celular do motorista e uma quantia em dinheiro. Depois da ação, a polícia foi acionada e conseguiu capturar o casal, que é suspeito de praticar vários assaltos naquela região. Vamos ver. Senhores, o que vem acontecendo de assaltos não é brincadeira. A ônibus, né? E dessa vez, o conjunto Gereissati, ali na Tereza Cristina. Um casal subiu no ônibus e na sugesta, na sugesta, quer dizer, eles não tinham arma. Na sugesta, dominaram o motorista e eles levaram uma boa quantia de dinheiro e também o celular do motorista. Mas logo que eles desceram, vejam só, logo que eles desceram, os dois, adivinha quem chegou? O pessoal da primeira companhia do quinto. Da primeira companhia do quinto batalhão. Chegou junto e deu a voz de prisão aos dois. Nós temos a imagem aí do rapaz chegando aqui, o 34º DP, é maior de idade, é evidente. E eu tenho uma imagem aí também de umas roupas. Sabe por que eles usavam essas roupas? Que eles praticavam assaltos e trocavam de roupa. Trocavam de roupa. Olha, agora vou tentar colocar para os senhores onde fica a Tereza Cristina. Aqui é a rua da delegacia, é a outra rua. A outra rua é Tereza Cristina. Vejam só os senhores. Então a polícia chegou bem na hora, bem na hora mesmo. Recuperaram o dinheiro, recuperaram o celular e prenderam esse rapaz e uma mulher. Uma mulher que se encontrava com ele, que é a parceira dele de crime. É dizer, grande trabalho do pessoal da 1ª Companhia do 5º Batalhão. Águia Dourada para o Cidade 190.